Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, algumas lives aí atrás eu comentei durante a live sobre uma ferramenta que a gente tinha importado e algumas pessoas me chamaram no privado, na curiosidade de saber como é que era essa ferramenta, como é que se usava essa ferramenta, e aí eu fiquei me comprometi na verdade de fazer um vídeo aí pra apresentar a ferramenta né? A ferramenta é essa guia aqui, ó vou mostrar a embalagem que ela vem tá vendo? essa guia aqui pra forro isso aqui é uma guia pra forro muita gente aí usa, quem nunca usou que tá aqui a primeira pedra usa canaleta, né? A gente bota a canaleta ali e vai passando o cabo dentro do forro e aí eu vi essa solução lá fora e resolvi importar elas são varetas que você vai conectando ela tem uma conexão por rosca aqui, ó deixa eu mostrar pra vocês deixa eu botar aqui, ó tem uma conexão por rosca e aí você, uma conexão macho e fêmea e aí você vai conectando essas varetas uma na outra e aí ela vira uma vara e nesse caso aqui, essa que eu tô apresentando ela tem uma extensão de 3 metros mas quanto mais varetinhas você tiver conexão infinita porém, ela fica muito sensível, vamos dizer assim quando ela tem uma extensão muito grande então a gente usa aí geralmente no máximo até 5 metros então essa daqui ela tem tá separada das varetas que fazem conexão pra até 3 metros ela é em fibra de vidro ela é bem resistente não tem nada a ver com a canaleta a canaleta é aquele sofrimento, né? que ela vai dobrando, vai quebrando então assim, essa daqui não é essa daqui ela é em fibra de vidro ela vem com alguns acessórios esse aqui é muito conhecido que é aquela ponta-guia flexível das sondas aí de passagem de cabo ela vem com esse famoso gancho que isso aqui, pra galera que usa a canaleta tem que ficar improvisando aí no ganchinho então ela já vem com essa conexão de gancho também rosqueada pra você pescar um cabo dentro do forro ou alguma coisa dentro do forro ela vem com essa partezinha aqui que é uma ponta deixa eu mostrar pra vocês é uma ponta com imã você consegue puxar puxar um parafuso puxar alguma coisa metálica que esteja dentro do forro vem com essa ponta lisa que é pra você fazer passagens aí e conseguir fazer com que ela não fique agarrando e tem essa parte aqui que é uma espécie de um ganchinho pra você segurar tracionar, puxar ela então galera resumindo aí é isso é uma guia passa-fio pra forro especialmente desenvolvida pra forro claro que você pode usar em outras outras passagens outras a gente já usou ela em galeria subterrânea então várias outras aplicações mas ela é desenvolvida pra forro então isso aqui é pra acabar com o sofrimento ali da da canaleta e uma das melhores vantagens dela é essa parte dela se desconectar e aí você consegue na hora de tirar a canaleta às vezes é um sacrifício que se não bate na parede do cliente e tudo mais eu tô falando que eu já sofri muito também passando com canaleta metro pega aqueles metros de pedreiro vai abrindo ele vai passando então isso aqui é a solução que a gente tem hoje mais avançada e acredito que bem profissional né galera não fica aquela coisa feia daquela canaleta toda torta dentro do teto do teu cliente aí e fica um negócio bem mais apresentável bem mais padrão beleza? um abraço aí espero ter ajudado todo mundo aí quem ainda não comprou quem ainda não conhecia pesquisa dá uma olhada não consegue com tanta facilidade no Brasil ainda infelizmente mas já tem alguns sites que você consegue e num preço não tão barato mas pra solução que é eu acho que vale bastante a pena um abraço rapaziada